Eu estou confiante, nós ficamos de ouvir os líderes, mas a conversa com o ministro Levy foi muito boa. Eu acho sinceramente que isso distensiona, o papel do Congresso Nacional é insubstituível. Há quem pense que Congresso fraco faz bem a democracia, não é verdade. O Congresso vai continuar cumprindo a sua parte e vamos, com os líderes, encaminhar o que for possível como solução. O que está se desenhando, presidente? Eu acho que nós precisamos discutir cenários com relação à correção da tabela do Imposto de Renda. Já temos algumas ideias, vamos estudar durante a tarde outras ideias e vamos reunir os líderes para que eles, ao final e ao cabo, decidam o que vamos fazer. É fundamental a participação do Congresso. O Congresso, eu tenho dito, queria repetir, pode ajudar muito, vai ajudar. O Brasil pode contar com o Congresso Nacional, mas é fundamental para isso que nós tenhamos um Congresso forte, porque o Congresso fraco não faz bem a democracia. E essa correção deve ser por faixa? Deve vir por faixa? Essa correção deverá ser discutida por faixa. É fundamental. Essa é a grande discussão. Quem vai pagar a conta da correção da tabela do Imposto de Renda? Nós temos que, fundamentalmente, preservar os mais pobres, os menores salários. E é essa proposta que nós queremos fazer para o Ministro da Fazenda. E eu acho que, discutindo com os líderes, ressaltando o papel do Congresso Nacional, nós vamos encontrar uma solução. Se nós chegarmos a bom termo, nós podemos, combinadamente, editar uma medida provisória. Mas, primeiro, nós temos que construir essa convergência.